Nesta videoaula, nós temos as classes de domínio e as classes de persistência já implementadas no nosso software. No entanto, a nossa classe de persistência não persiste porcaria nenhuma, porque ela armazena em um vetor e um vetor vai ficar armazenado na memória. Depois que o programa acaba, acabou, acabou dado, acabou tudo, limpou tudo. Então, nós precisamos de um meio persistente e nós faremos isso através de arquivos XML. Se você não sabe o que é um arquivo XML, um arquivo XML é algo desse tipo aqui. A Wikipedia nos dá um bom exemplo do que é um arquivo XML. Nós temos aqui a estrutura de um arquivo XML em que nós temos, para você que já conhece HTML, quase a mesma coisa. Só que as tags do XML podem ser definidas por nós e não são tags pré-definidas. Na verdade, o HTML deriva do XML, que é uma linguagem também padrão do W3C. XML significa Extensible Markup Language. E nós temos, então, aqui uma estrutura, onde nós temos a abertura de uma tag, fechamento dessa tag. Uma tag pode ter atributos, assim como acontece em HTML. Uma tag pode ter tags aninhadas dentro dela. E essa tag pode informar-nos alguma coisa. Por que o XML foi criado? Para padronizar a forma como nós estruturamos os dados. Imagine que uma pessoa queira criar uma forma de armazenar os líderes do nosso software. Nós queremos armazenar líderes em um arquivo. Aí, uma pessoa vai lá e faz assim, o nome é Jão, ponto e vírgula, 1, 2, 3, é o CPF, ponto e vírgula, o telefone é 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Aí, outra pessoa, em um outro momento, um outro programador, pode ser do nosso software, ele fala, eu quero fazer com traço. Então, vai ser Jão, traço, 1, 2, 3, traço. Ah, mas eu quero colocar o CPF primeiro, porque o CPF identifica. Olha que zona. Essa falta de padrão faz com que nós não consigamos comunicar diferentes partes de um software, ou, pior ainda, não consigamos fazer a comunicação entre softwares diferentes. Com o XML, esse problema está solucionado. Existem outros padrões hoje para se estruturar dados. No entanto, o XML é o pai de todos eles, vamos dizer assim, e é um padrão do W3C, e nós vamos utilizá-lo aqui nesse nosso software. Para que nós possamos armazenar os dados no formato XML, nós precisaríamos converter a nossa lista de objetos em XML. Isso nos daria um certo trampo. Para fazermos isso, nós teríamos que pegar e escrever linha a linha de um XML. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que nós queiramos armazenar os líderes. Nós teríamos assim, uma lista. Dentro dessa lista, que é o nosso vetor, nós teríamos um líder. E dentro de líder, nós teríamos os seus atributos, como, por exemplo, CPF, 123, fecha com barra CPF. Nome, Jão, fecha com barra nome. E assim por diante, telefone e tal. E assim nós poderíamos ter, então, a estrutura do nosso arquivo. Se nós quiséssemos armazenar outro líder, nós teríamos outro líder, outro líder, outro líder. E essa seria a estrutura do nosso arquivo XML. Essa é uma forma de fazer. E nós temos uma forma fácil de fazer isso, que é através de uma biblioteca chamada XStream. A biblioteca XStream faz isso para nós. Ela vai transformar o nosso vetor em um XML e vai fazer o contrário também. Vai transformar o XML em um vetor de objetos. Isso para qualquer classe do nosso software. Para você ter a biblioteca XStream, você vai fazer o download no link que está aí embaixo, na descrição deste vídeo. E aí, clicando nesse link, você vai fazer o download desse arquivo. E nesse download, nós vamos ter um zip. Vou pegar aqui esse zip. Nós temos esse zip aqui. E nós vamos extrair esse zip. Botão direito nele. Extraímos o zip. E essa pasta nós vamos jogar dentro do diretório do nosso projeto. Então, nós vamos fazer isso. Por quê? Para que nós possamos manter a referência dos arquivos que estão aqui. Para nós jogarmos essa pasta na estrutura do nosso projeto, vamos dar o botão direito nela aqui, copiar. Vamos no próprio NetBeans. E para nós colarmos aqui, vamos no painel arquivos. No painel arquivos, botão direito aqui na pasta, hotel, código, colar. Ele vai colar aqui a nossa pasta com a biblioteca XStream. Uma biblioteca, em Java, ela tem vários arquivos .jar. E esses arquivos, na verdade, são classes que foram encapsuladas em um arquivo .jar para que nós possamos usá-las, sem a necessidade de sabermos como elas funcionam internamente. Isso faz com que nós possamos usar diferentes bibliotecas para diferentes propósitos. Por exemplo, eu quero mandar e-mail para a biblioteca, eu quero salvar em banco de dados, tem biblioteca, eu quero fazer um monte de coisa em Java, tem biblioteca. E aí, a gente economiza tempo ao produzir software. Beleza. Vou voltar para o painel aqui de projeto, vou aqui em janela, projetos. Só que a nossa biblioteca ainda não está no projeto. Para fazermos isso, vamos dar o botão direito aqui em bibliotecas, adicionar .jar pasta. Vamos lá na pasta onde está o nosso hotel com o Adigão. Então, eu vou aqui no meu tanário de trabalho, hotel com o Adigão. Vou localizar aqui X-Stream, X-Stream, Lib. Vou adicionar esse jar aqui primeiro, abrir. Beleza, ele dá uma pensada aqui para ele adicionar essas referências. Ele adicionou lá, X-Stream. Vou dar o botão direito de novo, adicionar jar pasta. Vou entrar agora na pasta X-Stream e vou adicionar todo mundo aqui. Vou dar Ctrl A para selecionar tudo. Vou adicionar todos esses caras aqui. Então, está lá, galerada lá, tudo de jar. Galerada de jar, tudo aqui. Top, sensacional. O que nós conseguimos agora de poder? O nosso poder agora vai ser a possibilidade de transformar um vetor em XML e um XML em vetor. Quando que nós queremos fazer isso? Bem, vamos entender um pouco nossa classe de persistência. Quando eu insiro alguém no vetor, eu preciso atualizar o arquivo XML. Então, eu preciso salvar no XML. Só que antes de adicionar, eu vou pegar o que está no XML, ou seja, eu vou ler o arquivo XML. Esses métodos não existem ainda. Nós vamos criá-los já, já. Quando eu altero, eu faço a exclusão e depois uma inserção. Quando eu chamo o inserir, ele já vai chamar lá, ele chama o inserir, então ele já lê e depois ele salva. Então, eu não preciso fazer nada no alterar, porque ao alterar, ele chama o inserir, o inserir vai ler e vai salvar. Então, nós vamos ter essa alteração feita no arquivo também. Quando eu excluo, eu preciso, antes de excluir, ler o arquivo XML, ou seja, pegar o que está no arquivo XML e trazer para o meu vetor, para a minha lista. Depois que eu excluir o elemento do vetor, eu devolvo o vetor para o XML, então eu salvo o XML. Quando nós retornamos, quando nós queremos listar os objetos cadastrados, os líderes cadastrados, nós não queremos salvar no XML, nós simplesmente queremos ler o XML. Então, a gente lê o XML, ele traz o que está no XML para a nossa lista, e trazendo o que está na nossa lista, nós vamos conseguir retornar os objetos que estão no XML. Beleza! Nós vamos criar aqui, então, os dois métodos, que são o static void ler XML. A função dele é pegar o que está... Vou colocar até um comentário aqui, ó. Pega o que está no XML e coloca na lista, nosso vetor. E o outro método, que é o static void salvar XML, faz o caminho contrário. Ele pega o que está no vetor, na lista, e salva no XML. Esses códigos aqui, eles vão nos ajudar, então, na hora de salvarmos os nossos dados no meio persistente. Vou colocar aqui o código e nós vamos discuti-lo rapidamente. Temos aqui, ó, dois códigos, um código para ler o XML e um código para salvarmos o XML. Vamos entender, linha a linha, o que esse código faz. Primeira coisa que temos que fazer é criar um arquivo XML. Então, nós estamos, nesta linha, criando um arquivo XML ou fazendo uma referência a um arquivo que já existe. O que define se vai criar ou se vai ler o arquivo é o que vem depois. Mas sempre a gente faz uma referência a um arquivo em Java, sim, criando um objeto da classe filé, classe file. Vou adicionar importação porque é uma classe que não faz parte do núcleo aqui do nosso código, então, precisamos trazer de outro pacote importando. Por que tem esse if? Se o arquivo existe, porque o arquivo pode não existir. Se o arquivo não existir, nós vamos criar uma lista vazia de objetos da classe leader. Mas se o arquivo existir, nós vamos, então, ler os dados do XML e salvar no arquivo. Para isso, nós criamos um objeto da classe XStream. Também vou importá-la aqui, ó, adicionar importação. Só é possível adicionar importação para essa classe porque nós colocamos a biblioteca no nosso projeto. Do contrário, não aparece a opção de importá-la. Bem, nós temos aqui essa linha que vai definir um apelido, simplesmente, para a tag lá no nosso arquivo. Como exemplo que eu mostrei anteriormente, para eu ter a tag leader, eu posso colocar esse apelido. A classe leader vai ter o apelido de leader lá no nosso XML. Você pode colocar aqui x, y, o que você quiser. Mas leader é um pouco mais intuitivo. E como que a gente faz, então, a transformação do XML para uma lista de objetos da classe leader? Olha só, é só essa linha aqui que faz todo o poder para nós. A partir do arquivo, então, from XML, a partir do arquivo XML, qual o arquivo? Esse arquivo aqui, ó, que está apontado aqui em cima, leaders.xml. Nós vamos ler o arquivo. E aí, a biblioteca xStream vai converter isso em objeto da classe leader. No entanto, onde está esse arquivo? Vamos definir um caminho para ele. Nós podemos fazer assim, ó. Eu quero que fique no C, dois pontos, barra, barra, e users, que é a pasta de usuários do Windows, do Windows, Leandro, barra, barra, e aí nós temos, vou colocar no desktop, desktop, barra, barra, sempre barra dupla aqui, invertida, porque para nós uma barra só é um caractere de escape em Java. É quando eu quero inserir algum caractere especial, mas para eu falar que eu quero a barra mesmo, então, eu coloco barra, barra, beleza. Só que eu não quero toda hora ficar escrevendo isso, nem aqui, nem lá embaixo. Então, nós podemos otimizar isso já, já. Beleza. Vamos ver aqui o arquivo salvar.cml como vai ficar, o método, e a gente dá sequência nisso. No salvar, nós também criamos um objeto. Temos que criar um objeto da classe XStream, porque é ela que faz o poder, a mágica acontecer. Damos o mesmo apelido que foi dado aqui em cima, porque eu preciso que o XML seja entendido do mesmo jeito, tanto ao ler, quanto ao salvar. Por isso, eu preciso dar o mesmo apelido aqui nos dois. E nós vamos tentar escrever nesse arquivo, pegar o arquivo e salvar nele algum conteúdo. Para isso, nós vamos usar uma classe em Java, que é a classe que escreve em arquivo, é FileWriter. Essa classe, vou importá-la, ela vai apontar para o nosso arquivo XML, tem que ser o mesmo lugar. Então, eu vou copiar aqui o endereço, copiei, vou colar aqui embaixo. Sensacional. Escritor.write vai escrever no arquivo XML a nossa lista de objetos. Então, a classe XStream transforma para XML a nossa lista de objetos da classe Leader. Toda vez que eu escrevo em um arquivo, eu fecho esse arquivo para que ele não fique aberto. E aí, se ele ficar aberto, eu não consigo escrever depois. Então, por isso, tem esse close aqui. Isso é algo de operação de arquivos. Por que tem esse trycat? O trycat faz com que eu tente executar um bloco de código. Se alguma dessas linhas der erro, que na verdade é uma exceção, nós vamos pegar essa exceção aqui embaixo e exibir qual é a mensagem. Isso é necessário para que o software não trave, não dê um erro que faça o software parar de executar. Por isso, a gente usa o trycat, que é uma forma de manipulação de exceção durante a execução do software. Feito isso, vamos só simplificar uma coisa. Esse caminho todo aqui, nós vamos simplificar, criando uma variável chamada caminho. E eu vou, então, fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou chamar a variável de caminho. Só que essa variável não existe aqui dentro, não existe aqui dentro. Eu posso, então, criá-la lá em cima. Vou criar essa variável lá em cima. privada, estática, string, caminho. E vou falar que essa variável é aquele caminho nosso lá. Do jeito que temos aqui, então, a variável caminho está sendo usada aqui e aqui embaixo. É uma variável global, uma variável que é colocada fora dos métodos. Ela é chamada de global porque ela é visível por todos os métodos. E aí, agora nós temos a informação do caminho sem ter que ficar repetindo aquele caminho toda hora. Maravilha? Nós também podemos colocar o nome do arquivo lá, se quisermos. E aí, nós podemos simplificar isso. Vamos fazer um teste agora, mas sem ainda a parte web do nosso software. Para nós testarmos, vou criar um pacote aqui chamado teste. E nesse pacote teste, eu vou criar uma nova classe Java, teste salvar. E nesse teste salvar, eu vou criar um método main aqui. PSVM da tab, ele faz essa magia acontecer. Para criar um objeto da classe leader, vou criar aqui, então, leader igual a new leader. leader.7 nome vai corinthia, leader.7cpf, 1, 2, 3, porque é a string. Vou importar a classe leader. E como que a gente vai fazer salvar esse leader num arquivo XML e verificar realmente que salvou? Nós vamos chamar a classe BD. Olha a classe BD, leader BD, ponto. Como é um método, os métodos são estáticos, nós os chamamos a partir da própria classe. Então, eu vou chamar aqui leader BD, ponto, inserir, e eu vou inserir o leader. Vou colocar só a mensagem aqui depois, olha. Cadastrado com sucesso. Aí, que maravilha. Beleza. O que vai acontecer? Isso aqui não é web, eu vou executar esse código aqui só para verificar se está salvando. Se salvar, nós vamos ver o arquivo criado. Beleza? Bora lá? Botão direito, executar o arquivo. Cadastrado com sucesso, mas não é porque deu a mensagem que deu certo. Vamos lá na área de trabalho, então? Está aqui o nosso arquivo leaders.xml. Vou dar botão direito nele aqui. Abrir com Notepeda. Olha que beleza! Ele criou o arquivo xml e agora nós conseguimos, então, armazenar os nossos dados em um meio persistente, que é através desses arquivos. Nas próximas vídeo-aulas, a gente vai para a parte web fazendo cada operação do nosso software. Até lá! Tchau! Tchau!